Pessoal, pedido de muita gente aí, eu vou mostrar a vocês aí o caminho até o meu trabalho Onde eu moro aqui Embaixo tem um cachorrinho atentado Essa é a minha trajetória todo santo dia Tem outro caramelo ali, será que vai embaçar? Embaçar eu tenho que soltar uma bombinha nele, papai Embaçou não, esse caramelo aqui é terrível Esse dia aqui ele é amarelinha, ele me deu um capotão ali em cima, sepira Parece que eu quero o braço, eu e o caramelo Mano, é muito longe não, faz uns três minutos eu acho Mas nem isso, dois minutos E aí embaixo ali está a fabricação de tijolão, papai Lá onde eu fui chora, a mãe não vê E se a mãe vê, chora junto Pertinho demais não Olha isso aí E aí